Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje jovens é aquele grande dia da gente ficar antenado sobre absolutamente tudo de um game. E dessa vez a gente fica antenado no Final Fantasy VII Remake e todos os seus detalhes, a história, a jogabilidade, o mundo do game e muito mais. Então já fica ligadão aí porque vocês sabem né galera, esse tipo de vídeo é recheado de informação bacana, então se puder já solta o likezão pra fortalecer o crescimento do canal e bora lá porque o vídeo só tá começando. Como um dos RPGs mais icônicos do mundo gamer, não é surpresa que Final Fantasy VII acabou ganhando uma versão remake. E fala sério né galera, a gente tá numa fase épica de jogos remasterizados e remakes brilhantes. E foi na conferência da E3 de 2015 que a gente descobriu que Final Fantasy VII Remake estaria em desenvolvimento. E de repente então na E3 de 2019, a Square Enix decidiu divulgar uma enxurrada de trailers, anunciando também a data de lançamento do jogo que infelizmente foi adiada. Mas calma jovens, aqui nesse vídeo a gente vai saber de tudo detalhadamente atualizado pra que a gente fique antenado e de olhos bem abertos pra explicar mais sobre tudo isso. Originalmente falando, a data de lançamento do jogo no caso do Playstation 4 era pra março desse ano. Infelizmente, a empresa então divulgou que o game fosse adiado pro dia 10 de abril de 2020, exclusivamente pra PS4 né, pra que a Square Enix deixasse o jogo mais polido. E então, depois de um ano de lançamento no Playstation 4, ele chegasse pra PC e provavelmente no Xbox One. Que no caso seria aí, digamos, no dia 10 de abril de 2021. Falando agora em edições galera, o jogo vai contar com a edição padrão remake né, que nesse caso aqui vai vir com dois discos sem nenhum bônus listado tá. A edição deluxe e a edição de primeira classe que seria tradicionalmente falando a versão de colecionador. E no caso da versão deluxe aqui, o jogo ele vai acompanhar um livro de arte do game, um conteúdo de trilha sonora em versão mini, um steelbook e conteúdos adicionais como a invocação do Cactuar e do Carbuncle tá. Falando agora da versão mais completa que é a de primeira classe, o jogador que adquirir vai ter acesso a todos os itens que eu já citei nas versões anteriores, além da miniatura do Cloud Strife e a sua moto Hardy Daytona. Pelo que parece, no caso da nossa região, a versão padrão pode ser encontrada de 200 a 250 reais no caso da Playstation Store. E nessa versão de primeira classe é um investimento meio pesadinho tá galera, que sai aproximadamente uns 1.500 reais com todos os custos de impostos e importação. Se você não sabe, o remake do Final Fantasy 7 tá sendo transformado em muito mais do que melhorias gráficas. Em uma entrevista a Wired, o diretor do game disse que eles não pretendem trazer só um Final Fantasy 7 que seja apenas melhorado em gráficos, muito pelo contrário, existem certos pontos importantes da trama que o diretor acha que não deve ter tanta atenção só por causa do apego dos jogadores a eles. Mas calma tá galera, o jogo vai continuar sendo o mesmo, mas como muitas empresas fazem, é tornar o game relevante pra era moderna também. Além, é claro, de ter um elemento surpresa que a Square Enix não quis comentar muito. Ele resumiu dizendo que não quer de forma alguma que o jogo seja irreconhecível, mas é pro público também ter em mente que verão algo novo e ainda sim reconhecível e digno de Final Fantasy 7. Falando em um dos assuntos mais importantes, é hora de conversar sobre o combate presente no game galera. Explicando de uma forma mais resumida, o combate vai ser bastante semelhante ao que a gente vê em Final Fantasy 15 tá pessoal? Enquanto você luta, o seu medidor ATB vai sendo preenchido, né? E quando você alcançar uma certa parte do medidor preenchida, você pode gastar ele pra ativar um modo tático, que seria mais ou menos aí com uma câmera lenta no estilo Matrix, pra te dar um tempo de iniciar ataques especiais ou até mesmo usar poções. E uma parada bem legal é que o modo de combate clássico por turnos vai estar disponível no game também, mantendo então as origens do jogo original. Com base nos trailers de jogabilidade que a gente pôde ver todo esse tempo, Midgar parece ser bem grande, mas é difícil dizer com toda certeza como é que vai ser os limites do mundo do game, né? Final Fantasy 15, por exemplo, tinha uma mistura de mundo aberto e algumas áreas lineares mais estreitas, né? Então a Square Enix afirmou que é bastante provável que nesse Final Fantasy 7 Remake seria da mesma maneira. Eu também concordo, mano, porque assim, um game episódico de mundo aberto eu acho que não daria muito certo, né, galera? Quando o assunto é jogabilidade, Final Fantasy 7 traz uma avalanche de novidades. Primeiramente, começando pelo sistema de combate, que ao invés de ter aquela tela parada, agora a gente vai ter uma movimentação livre, que por sinal, permite que o jogador escolha um determinado ponto do oponente. Um exemplo, quando o jogador lutar contra inimigos comuns, era impossível escolher uma área determinada no inimigo pra atacar. Aqui o jogador pode selecionar qual área ele quer atacar, tanto em inimigos comuns como em chefes, pra tentar, né, oferecer um dano maior e focar em uma investida crítica. Ou seja, isso vai exigir que o jogador planeja bem a sua movimentação, não só pra atacar, como também pra fugir ou se desviar de ataques inimigos. Sobre os personagens do game, vai ser possível controlar todos do seu grupo. Mas a diferença aqui, galera, é que o jogo vai ter uma movimentação em tempo real, como eu falei. Então, enquanto você estiver em combate com alguns monstrengos, é bom você ficar de olho nos outros personagens, pra ver se eles precisam de algum suporte ou algo parecido. Ele está cansado de jogar tag, de qualquer forma. Vamos lá. Avalanche não é full power, de qualquer forma. Tá aqui uma maneira significativa do remake ser diferente do jogo original. A sua história agora vai ser contada episodicamente e sim. Esse é um detalhe que foi confirmado desde dezembro de 2015 pela Square Enix e quem decidiu fazer isso foi nada menos que o produtor da série. Ele diz que o remake adequado não se encaixaria em um só episódio sem dar um sentimento de densidade igual a gente vê no jogo original. E pelo que parece, em uma imagem recém-vazada, a gente percebe a arte da capa coreana do game e o tamanho que vai exigir de instalação, sendo de 100 GB no PlayStation 4, pois é jovens. E isso é só o primeiro episódio. Então já dá uma seguradinha no HD do console e deixa ele preparado pros próximos episódios, que com certeza vai exigir bastante. Um outro detalhe importante é que a primeira parte do jogo vai se passar somente em Midgar e nos eventos que acontecem no início do jogo original. Bom, agora que a gente sabe que Final Fantasy VII Remake vai ser um jogo episódico, devemos também lembrar que o jogo original levava de 80 ou até 100 horas pra ser terminado por completo. No caso desse remake aqui, de acordo com a Square Enix, o jogo leva cerca de 30 horas seguidas pra ser zerado, sem contar as missões secundárias que vai ter pra gente fazer, tá galera? Um detalhe bem legal é que além de você visitar lugares conhecidos pra quem provavelmente já visitou na versão original, aqui o jogador também vai explorar novos lugares com uma cidade muito mais vibrante do que antes. e que inclusive são áreas que não tinha no jogo original, ou seja, vai ter novidade tanto pra quem nunca jogou, quanto pra quem já conhece Final Fantasy VII. O jogo vai apresentar tanto a vida de quem vive acima da plataforma, como a quem vive debaixo dela, tá? E tentar então compartilhar as diferenças entre as classes de pessoas. A dublagem brasileira é algo que muita gente gosta de ver nos jogos já faz um bom tempo, não é não galera? Eu também curto muito, mas infelizmente no caso do Final Fantasy VII Remake, ele não vai receber uma dublagem em português do Brasil. Mas a Square Enix garantiu que o jogo vai ter legendas em português brasileiro, além de legendas em francês, italiano, alemão, inglês e castelhano. No caso do áudio, só o inglês foi confirmado até agora. Enfim, jovens, resumindo toda a nossa conversa, agora a gente sabe que Final Fantasy VII Remake vai ser um jogo episódico, né? Que tá programado pra ser lançado gradativamente no futuro, então é muito provável que o jogo chegue também na nova geração de consoles. Pelo que dá pra gente perceber, o game parece estar em grande escala e incrivelmente bonito. Pra quem é fã de carteirinha de Final Fantasy, com certeza vai ser uma aquisição magnífica. É claro, vale lembrar que o jogo vai ter bastante novidade, e a Square Enix disse pra que a galera do jogo original não se sinta um tanto quanto estranha, tá? Mas é muito provável que o jogo agrade tanto os jogadores antigos como os atuais. Então é isso, jovens. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O dia de hoje foi sobre Final Fantasy VII Remake, game esse que chega no dia 10 de abril pra Playstation 4 e um ano depois no PC e provavelmente no Xbox One, como eu falei. E não esqueçam, tá? O like de vocês é muito importante pro crescimento do canal, tá galera? E pro canal também ser mais divulgado. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade desse universo incrível que é o Universo Gamer. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.